Aleluia, glória a Deus, sou forte, Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. O Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação. Tu, porém, exaltarás o meu poder como a do boi selvagem e unges a minha cabeça com óleo fresco. Não importa o que eu pense de mim mesmo, sou forte. A despeito da opinião dos outros sobre a minha vida, sou forte. Mesmo quando me sinto mais fraco, sou forte. Isso é o que Deus diz a respeito da minha vida. Essa é a linguagem da fé, a linguagem da vitória. Aquilo que eu declaro, eu possuo. O que eu digo é o que obtenho. Eu confesso, sou forte, sou forte, sou forte, possuo força. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a força da minha mente. Por isso, hoje, eu tenho pensamentos saudáveis, equilibrados, bons. Penso em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Uma mente forte é uma mente positiva, a mente de Cristo. E eu tenho a mente de Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 16, afirma isso. O Senhor é a força dos meus ouvidos, por isso ouço bem hoje. Sete vezes em Apocalipse aparece a ordem. Aquele que tem ouvidos, ouço o que o Espírito diz. Essa ordem é muito importante e com a minha mente renovada, sadia e forte, eu ouço o que o Espírito me diz, em nome de Jesus. O Senhor é a força dos meus olhos, por isso, tenho boa visão para hoje. Veja as pessoas através dos olhos do amor, da bondade e da boa vontade. O Senhor é a força da minha boca, por isso falo palavras que edificam, ministram graça aos que me ouvem. O soberano, o Senhor, me deu língua instruída, língua de eruditos, para fazer conhecida a palavra que sustenta o cansado. Ele me acorda de manhã após manhã, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como alguém que está sendo ensinado. E eu me abstenho de falar palavras negativas, palavras torpes, palavras destrutivas, palavras sujas, palavras críticas, palavras duras, palavras cruéis ou grosseiras. O Senhor é a força do meu coração, por isso, tenho um batimento cardíaco bom e saudável hoje. A minha oração, Senhor, seja Tu a força do meu coração físico, enquanto eu servi-lo nessa terra. Sim, Pai, 70 anos, e por causa dessa força, 80 anos ou mais. Ó coração, faça o seu bom trabalho hoje em nome de Jesus. O Senhor é a força das minhas mãos. Assim, tudo que vier às minhas mãos para fazer, elas farão com todas as suas forças. O Senhor é a força de todos os meus órgãos, tecidos, ossos, fibras, nervos, tendões e células do meu corpo. O Senhor é a força da minha vida, do alto da minha cabeça até a planta dos pés. A força do Senhor permeia todo o meu ser, todo o meu corpo. Quando os meus pés ficam cansados, às vezes machucados e às vezes doem, o Senhor renova as minhas forças, não somente dos meus pés, mas toda a minha força, porque eu espero no Senhor. E o Senhor, Ele renova as suas forças, Ele renova as forças nossas, porque nós esperamos dEle. O Senhor é a força da minha vida, toda a minha vida, espírito, alma e corpo. O Senhor infunde força ao meu homem interior, em nome de Jesus. As minhas declarações hoje são, o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Dure a minha força como os meus dias. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Declaro isso cinco vezes. O Senhor é a força da minha vida. 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 O Senhor é a força da minha vida.